Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com Destiny, com pedaços da incursão à queda do rei, com o clã que eu faço parte, Luz e Trevas Brasil. Então eu vou colocar aí picadinho os pedacinhos da raid antes da atualização, né? Vês que vem, vem aí, vamos bombar. Beijos, vem comigo. Bora, baraca. Só vou botar uma munição pesada aqui. Peraí, só vou botar uma munição pesada aqui. Eu vou ter zerado. Pode começar. 3, 2, 1. Vai, Lulu, não é o Cavaleiro, não, senão você me foda. Relaxa, mano. Tá foda. Aqui vai ser bom jogar com a Galahony, pra não errar esse Cavaleiro aqui. Cavaleiro. Eu vou atirar nele também, vai, vai. Ai, tô tomando tiro. Tiano? Nossa, mano. Tô tomando tiro aqui, tá onde? Vai, vai, vai. Do Cavaleiro, mano, não mataram. Vai, 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 escudo, escudo. Não é do Cavaleiro, não. É dos bichos aqui do chão. Tô subindo. Vai, vai, vai. É o Cavaleiro, cara. Tô subindo. Cheguei. Você tem que se esconder atrás dessa pedra aqui, ó, pra atirar nele, ó. Não, mas eu fiquei tomando tiro do pessoal do chão. Então, mas você se esconde, né? Se esconder aqui, ó, atrás dessa pedra, você não leva aqui. Eu acho que ele não pegou o tempo ainda do Cavaleiro, pô. Eu já coloco a mira num canto, que eu só espero ele chegar em cima da mira pra atirar, pô. Aí ele se foda. Tô descendo. Pode descer, Cátia. Sete segundos, Cátia. Vem direto, hein. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vendo. Sem pressão, sem pressão, Lulu. Respira. Pira bem. Quer dizer que é a Luciana que tá trazendo o time aí, né? Não, pô. Você errou o tiro no Cavaleiro, pô. Isso acontece. Cavaleiro. Descendo. Tô subindo. O Cavaleiro, Lulu. Morreu, morreu. Mata aí, velho. Tô descendo. Tô subindo. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Ai, eu fui mal Eu sabia, mano Essa bazuca aqui, mano Os caras vão se matar toda hora Eu tô aqui, pô Relaxa Acho que eu esqueci do escudo lá Quando eu vi o escudo, já tinha apertado o gatinho Caralho, só tem mitos, mano E eu fui tacar a granada, que é a granada na pedra Cavaleiro Descendo Subindo Ó, cavaleiro na direita, hein Ah, descarreguei minha matralhada Dá pra matar esse cavaleiro, vai Feiticeiro, ó, já foi Tô descendo Fica-te embora, barco Mano, depois que eu matei, tu mandei embora? Ih, a bazuca De novo, mano Mas tô matando aqui, cavaleiro na... De monte, velho Eu vi Descarreguei aqui, minha matralhada na cavaleira amarela lá em cima A bruxa, mano, ele... cadê a bruxa? Nem a bruxa ele matou agora Deixar um escudo aqui pra vocês, hein Valeu Já que o... Cara, mas abre um pouquinho mais pra trás, né, mano? Cadê o mesmo da frente, né? A gente também pode não trabalhar, mano Mas aí a gente tem que se atirar no meio, os caras têm a gente sair de... Cavaleiro foi, cavaleiro foi, tô subindo Esse escudo da amarela descende, hein É aquele que enceram os inimigos Abre o escudo, barro, abre o escudo, senão você vai morrer Abre o escudo Você viu, né, que não tinha passado Não vi, mano Cavaleiro amarelo tá aí, ó Não tô conseguindo pegar ele aqui direito, não Pode deixar que ele mata ele Foi É você Tô descendo Tô descendo DPS, desce Catorze segundos Vai balacão, vai balacão Cavaleiro aí Cavaleiro, cavaleiro Vai embora, balacão Tá faltando um cavaleiro Porra, Katia Foi mal Não precisa empurrar não, jovem Eu sei que... O negócio tá tenso aqui, mas... Acabou, acabou A bunda é grande, mano Sei não, hein Mas essa equipe já foi melhor, hein Também acho, mano Pozo negro Tá vendo?